E aí galera, a gente tá aqui, só que ele tá aqui, ó, a gente é o amigo de Miguel, ó, que tá jantando, né? É, tô falando aqui com o amigo de Miguel, a gente já tá jantando, ó, e esse aqui é o amigo de Miguel que a gente fez, ó, no instante, no outro vídeo, outro vídeo, é, outro vídeo de... Olha o que ele faz, você já sabe o que ele faz, pera, deixa eu gravar aqui pra vocês, aqui ó, você já sabe o que ele faz. Você já sabe, é, olha, olha, vai bater o escadão no escadão, ó, pessoal, ele bate, ó, ele bate, ó, olha, bota ele pra dançar. E aí ele parou. Tem que tá tampada, né? Já chega disso, mas vem cá, ó, pra aqui, vem cá. Vem cá. Ih, tá dela? Aí, Galeninha, e aí, Galeninha, a gente tá aqui, a gente vai gravar um vídeo aqui, aqui, tem Miguel aqui, tem Miguel aqui. Oi, Galeninha aqui, Miguel tá aqui, ó. Olha, é Cruz Contrô, o carro anda sozinho, pai, que legal. Aqui, ó, e a gente vai gravar um vídeo aqui, eu não sei. O carro não sei. O carro não se encontrou, eles fizeram. A gente vai gravar aqui. Ele tá fazendo um vídeo Bruto Galera Ó, vê se tá certo Galera, a gente não sabe O que está Ah, ah, ah Ah, ah Tanto difícil A gente Na frente Cortão Dudu, você comeu a sua casa Claro que não Minha casa vai no congelador Pessoal Hoje a gente vai fazer aqui Um vídeo aqui E aqui E aqui A gente vai fazer um vídeo de assustar Eu não sei de assustar Tem um bicho aqui Eu não sei Pode aparecer um bicho Que eu não sei Por favor Eu vou lá Eu vou lá, pessoal Eu vou lá Vai, pai Vai, pai Então Eu tô aqui Eu tô aqui Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo, pessoal Esse maluco Ai Gente Gente Tem um monte de bicho Aqui na mesa E no banheiro E o dia reto também É Eu tenho que ter um bicho Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo E aí Pessoal, eu tô com os fantasmas aqui. Eu tô com medo. Eu tenho que ficar quieto aqui. Tentando achar uma coisa aqui. Tá tudo escuro. Aqui tá claro. Só que um dia já fica escuro. E eu vou lá. Tem um fantasma por aí. Socorro! Tentando achar uma coisa aqui. 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 Amém.